Esse argumento aqui na tela é a quarta via de Santo Tomás de Aquino que pretende provar racionalmente que Deus existe. Padronizado, ele fica dessa maneira. Basicamente, ele diz que existem coisas mais e menos belas, mais e menos nobres, e isso significa que existem graus de perfeição nas coisas. Mas ora, o mais e menos perfeito só existe em comparação com algo que é maximamente perfeito. Portanto, existe algo que é maximamente perfeito. O que é maximamente perfeito necessariamente possui maximamente ser, porque se não possuísse, o que possui maximamente ser seria mais perfeito do que essa coisa e ela não seria maximamente perfeita. Mas o que é maximamente algo é sempre a causa de tudo aquilo que o seu gênero compreende, porque a causa é sempre mais perfeita do que o efeito. Assim, tal ser que possui maximamente ser seria a causa de todas as coisas do gênero do ser, ou seja, de todas as coisas que existem. Então, podemos concluir, seguramente, que existe algo que é maximamente perfeito e que causou a existência de todas as coisas ao qual todos chamam Deus. Esses são os seus suportes inferenciais diagramados, e se você quer aprender a construir, analisar ou refutar argumentos por meio da lógica pragmática, conheça o nosso curso Arte da Argumentação, o link está na bio.